Música Fala moleques e monecas, beleza? Resenha de nível aqui Fala rapaziada, beleza? A Wolf aqui Fala aí galera, beleza? E aí galera, que eu foquei E bom galera, estamos aqui em mais um minigame de Lucky Blocker PVP Dessa vez estamos na pirâmide Eu disse pra vocês que a gente iria começar a revezar agora os minigames Eu fiz uma época só pirâmide, fiz uma época só cubo, fiz uma época só dropper E agora a gente vai misturar esses minigames durante a semana É óbvio que se vocês gostam desses minigames, vocês tem que deixar o like agora já Pra gente ficar sabendo que vocês gostam, beleza? Mas, enfim, estamos aqui numa pirâmide muito legal em que os Lucky Blocks São respectivamente dos Youtubers que estão na pirâmide No caso, o meu Lucky Block é o meu rosto É muito da hora isso Olha só o meu rostinho aqui, bonitinho Eu tô aqui com o Poker ali, fala aí Poker Oi, oi, vamos E ali o Wolfão Oi, e ali o Italozão Ali atrás, o Italozão tá construindo o torneio Não, eu tava remendando aqui como eu tava com um buraco ali Enfim, galera Então, vamos lá, vamos começar Vai Em três... Vou ter que rachar minha cabeça, é sério isso? Vai ter dois PowerPoint Por que rachar? Ah, tá Nossa, já pega essa piadinha aí, né? Nossa, piadinha do Zezé, né, velho? Tá aberto aí, se estiver assistindo o vídeo já pode contratar aqui Na mesma praça Três, dois, um, e valendo! Uh, opa, já vim, né? Nossa Nossa, o Game Mode quebrando Esse é o tal do Mula Se eu pegar, vai lá Bora, bora Ah, não! Não! Ah, e tem NET Ahn... Nossa, era o Resident Evil Dima já, velho? Filha da mãe, velho, Camela? Caraca... Eita! Tá vindo nada de bom aqui pra mim, velho Ahn... Uh, 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 uh Ih, ferrou Barra difícil Caraca, tá difícil aqui também, cara Nossa, eu tô vindo bem, hein? Você tá full Dima, Residente Eu tô full Dima? Aham Aonde? Eu tô te vendo full Dima Ferrou Será? Tá... Caraca, tem coisa nova aqui Sei não, hein? Parecia um Italozinho aqui Opa... Ah, velho, olha eu morrendo toda hora Hum... Vamos... Calma, 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 calma Ai, meu Deus, bolão, bicho Jesus amado, cara É... Apesar de a gente tá com o azar de Nananananana Eita, Giovanna Nasceu um trecão aqui, velho Que trecão? Cês tão vendo aí na minha ilha? Olha aqui É, eu vi um bicho com um olho só Não, 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 é o Lucky Block gigante A gente deve dar um... Dá um ponto oito Ah, ferrou! Eita... Estar a cargar... Estar a cargar... Ah, entendeu? Vai Vai Aqui Ah, que isso? Jesus, man Aqui Calma Nossa, mais um torrão desse aqui Agora eu vou apertar só de curiosidade Ah, velho, olha esse Witch do caramba Sai, sai, sai Witch, por favor Vai Sai Witch, sai Witch, sai Witch Eu não gosto de você 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 Matei Tadinha dela, Rezende Tadinha Caramba Ah Oh Olha, olha aqui na minha ilha O bebê recendível Cara É, no meu também tem aqui Um bebezinho item Meu Meu Que block gigante, mano Que bonitinho É bonitinho até ele te atacar, né Cara, essas TNTs tão muito chatas, juro Ta mesmo Ai, meu Deus, ferrou O meu veio a TNT zona ainda Nossa Senhora, minha pirâmide já não existe Mais TNT, cara Vamos pra cá Só vem ter pra mim, cara. Na verdade, boa. A minha tá vindo uns negocinhos da hora até. Uh, delícia. Aqui, peguei, peguei, peguei. Baby! Não, Mitchell, não. Nossa, o phone também tá caindo só. Só os meteoros da faixa. Vem outro look block gigante. Ah, moleque. Get out of my way! Era isso que eu precisava. Essa parte você queria. Calma. Aqui, peguei. Peguei. Já era. Nossa, velho, olha essa fileira de porco. Eu não quero isso. Fileira. Fileira. Nova palavra. Caramba. Oh, yeah, baby. Oh, yeah, oh, yeah. Vamos lá, Michelangelo. Boa. Hum, moça. Puxa pra cá. Que droga, velho. Hum, moça. Esses look block grande tá gostando de vir em mim, hein? Já é a terceira vez. Você gosta do grande, então? Peraí. Look block grande, né? Capadeiro aqui. Ah, aleluia. Caraca, você tá com sorte? Tô com azar. Eu tô, agora deu sorte. Não, eu tô vendo absolutamente nada, juro. Eu só achei diamante por enquanto. Mais nada. Ai, Bob. Oh, filha da mãe. Mano, só vem diamante agora pra mim. Que porcaria. Delícia, velho. Que delícia. Calma, pra mim ainda não veio nada bom, não. Pra mim ainda não veio nada bom, não. Ah, mas TNT, não. Não, o cara tá fudido, mas não veio nada bom. A única coisa que veio de bom foi o diamante no começo. Só. Só. Absolutamente. Ah, filha da mãe, velho. Como assim, mano? Calma. Ah, TNT. Ai, TNT. Calma. Ai, oh. Nossa senhora. Eu te assustei agora. Olha que a gente tá dando jeito, gente. Ai, que bonitinho. Que pequenininho. É, de todo mundo veio. Aqui, boa. Vamos lá. Ah, velho. Tira essa chuva lá, mila. Vaza, né, chuva? Opa. Que boa. Caraca, calma. Nossa, a ilha do recente tá muito explodida. Nossa, a minha ilha virou uma biranga aqui, velho. Ah, eu não fiz isso, gente. Tem que ser feito isso. Ah, não, velho. Eu juro que eu tô com raiva de mim. Eu já tinha uma calça e eu fiz o... Fiz o mais uma calça. Nossa. Ih, burro. Dá zero pra ele. Nossa senhora. Só que agora veio uma lucky espada aqui pra mim que vocês não vão querer encontrar. Tem conta de dano. Doze. Eita, caraca. Ah, não. Dá pistol, dá pistol, dá pistol. Já dá aquele escurecido, já dá aquele pistol, né? Vamos. Isso aqui. Que que é isso? Boa. Por que eu tô de nojo aqui ainda? Pô, eu tô num bagulho de slime aqui. Sim. Mas tem sorte do meu, não veio diamante. Ah, veio sim. Caraca, que susto. Aqui, boa, 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 boa. O meu tem o que mais tá vindo diamante, essa porcaria. Sério? Sim. Tá cagado, hein? Sai aqui, coelho, filha da mãe. Deixa eu ver. Coelho! Ai... Meu, eu juro que eu não peguei nada de bom ainda. Se eu for pensar, só diamante. A ilha do Resende, pelo amor de Deus. O quê? A só ilha tá muito destruída. A minha? Aham. Aí, aí. Ah, não, Bob. Não, Bob. Vaza, Bob. Vaza. A minha ilha nem tá destruída, não. Aí, vem pra cá. Isso. Ô, Bob. É. Olha pra cima. Ah. Mentira, velho. Sério isso? Ô, Bob. Sai daqui, Bob. Eu tô com o look poxa. Ah, olha aí. Nossa, um hit. Caraca. Vai destruir, vai destruir, vai destruir. Não, filha da mãe. Aí, vem, vem, Bob. Não, 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 não. Não, não, não. Morre. Caraca, o Bob. O Poki tá muito forte. Vou deixar uma pra eu ser feliz e viver em paz. Ó. Ô, meu, eu acho que bugou. O topo, a gente bugou. Caraca. Caraca. Agora morreu. Ô, filha da mãe. Sai da minha aí. Nossa senhora. Vai. Abre o look block. Vem logo o negócio que me mata. GG. GG, Poker. GG, Poker. Toma. Filha da mãe. Ah, que filho da mãe. Nossa, não vou deixar essa espada aqui nem ferrando. Nossa, é a espada que eu tinha pegado, velho. Calma aí, gente. Não, tô vendo minha destruição, meu fim. Já é. Ih, Resente, Ih, Resente, você vai perder. Eu não tinha, eu não tinha... Vou dar um jeito. Vamos lá. Vou dar um jeito, vou dar um jeito. Vou dar um jeito. Vai, bom. Como? Vai, Resente. Ah, não dá, não tem como. GG. Não tem como. É, nossa, me dei, velho. Caraca, deu certinho o tempo. Caraca, GG. Foi bom, foi bom, foi bom. Você tinha nenhuma enderpeel, mano? Você tinha alguma, hein? Eu tinha várias, cara. Eu não peguei nenhuma. Era a única coisa que eu precisava. Olha essa espada que eu tava aqui, que eu troquei com o village. Eu nem esqueci de usar a minha espadinha, cara. Nem precisa usar a minha espadinha. Essa daqui eu troquei, ó. Olha a minha espadinha, Resente. Vai, então. Ai, caramba. Como sai disso aqui agora? Sua Luxe Sword era de Dima? Eu tinha pegado uma, mas eu morri. A minha eu troquei com o village lá. Bom, galera. Enfim. Ó, ficou muito massa esses negócios novos aí. Sim, ficou. Dá hora. Caraca, tem um monte de negócio. Mas, enfim, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei e adicionam os favoritos pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. E me sigam no Twitter, Resente, Underline, Evo. Vou deixar aí na tela e na descrição e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.